Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nessa sexta-feira, deverás visitar TAPES, o assessor do deputado José Nunes, do PT, para tratar de assuntos de interesses da comunidade. Entre a agenda de visita está a agência do Banrisul de TAPES, que está com atendimento parcial e causando muitos transtornos para os clientes. Segundo informações não oficiais, a agência deve ter parte da obra de reforma entregue no fim de fevereiro e o atendimento deve ser normalizado. Até lá, os tapenses enfrentam filas no pátio do estacionamento da agência, irritados com o calor, as chuvas e a demora no atendimento. Também faz parte da agenda de visita do assessor do deputado, a agência do INSS de TAPES, que tem um terreno de propriedade do Ministério do Desenvolvimento Social e que o projeto da nova área de atendimento não sai do papel. A reforma da Escola Patrício também deverá ser visitada pelo assessor.